Moeda fraca, sem problema. O RBA diz que a depreciação do dólar australiano está apoiando a economia do país. Eu sou Monica Gibson e você está assistindo ao Press Review. Segundo as atas da quarta reunião de agosto divulgadas na terça-feira, o Banco Central está otimista em relação à desvalorização do dólar, acreditando que isso esteja apoiando o processo de transição de uma dependência do setor de mineração que o país tanto precisa. Após uma série de cortes das taxas no início deste ano, o banco decidiu mantê-las em agosto, citando o impulso recente dos dados, incluindo o relatório de contratação, enquanto a política acomodatícia continua apropriada para apoiar o crescimento. As atas afirmam, a atividade econômica tem sido, em geral, mais positiva nos últimos meses. A depreciação do dólar australiano era esperada para gerar estímulo para a economia através das exportações líquidas mais fortes. A moeda australiana já caiu 8% nos últimos três meses. Entretanto, ela foi negociada quase sem alteração, a 73,82 centavos de dólar americano, às 12h20 em Sydney. O RBA foi um pouco mais positivo em relação ao principal parceiro comercial, a China, dizendo que os riscos para o crescimento na segunda maior economia do mundo tinham diminuído um pouco. Ainda assim, o Banco Central disse que a resposta política do governo em Pequim para a recente volatilidade nos mercados de equities chinesas havia obscurecido as perspectivas econômicas no médio prazo. Mesmo assim, Stevens ainda está esperando uma melhoria na confiança empresarial como um precursor para mais investimentos por parte das empresas. Segundo as atas, uma considerável incerteza permanece em torno do momento e dá força da recuperação do investimento empresarial em setores não relacionados à mineração. Isso é tudo por agora, mas continuem conectados para mais notícias financeiras. Até mais! Tchau!